Letícia, é isso mesmo, estão abertas as inscrições para o técnico em agropecuária na escola agrícola. Quem vai conversar e dar mais detalhes para a gente é Ana Beatriz, coordenadora pedagógica. Ana, fala para a gente quem que pode se inscrever. Olha, qualquer aluno que tenha encerrado o ensino fundamental em qualquer escola, seja da rede pública ou da rede em geral, pode se dirigir até a escola, no caso, para fazer as inscrições. Mas aí, nesse caso, é com o comitante, ensino médio com o técnico em agropecuária. Mas se o aluno já concluiu o ensino médio, ele pode também fazer o técnico. E tem a questão do sexto ano também, não é isso? Ah, com certeza. Essa é uma felicidade muito grande para a gente. E você sabe melhor do que ninguém naquele dia, quando eu fiquei muito empolgada e disse que haveria possibilidade. Finalmente, o presidente da FaiTec liberou as vagas do sexto ano para toda a rede. Então, em breve, o edital vai sair, mas as pessoas interessadas podem se dirigir direto à escola, porque lá nós damos maiores informações. Sim, quais documentos são necessários? Fotocópia de RG, CPF, se o aluno já tem a identidade também, não só do responsável, a certidão, caso não tenha a identidade, três fotos 3x4 e a declaração do término, ou do ensino fundamental, nono ano, ou do ensino médio. O horário, das 8h às 16h. Muito obrigada pela sua participação. Então é isso, Letícia. Lá no Parque Aldeia, na Escola Técnica Agrícola, estão abertas as inscrições para o técnico em agropecuária, das 8h da manhã às 4h da tarde, e as inscrições se encerram no final desse mês. Volto com você aí no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.